Olá pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Espero que sim! Bom pessoal, trazendo mais uma maquininha aqui, só que dessa vez vale muito a pena, cara. Acabou um tá com algumas promoções, tá vendo? A placa de vida em oferta, a placa mãe em oferta, a fonte em oferta, o gabinete não deu tanta diferença, mas tá em oferta também. Então a maquininha aqui montada deu R$ 2.710,10. É que deu R$ 61,80 de entrega, tá? Então aí a transportadora vai me cobrar R$ 62,00 praticamente pra entregar. Depende aí onde você mora, pode ser que fique mais barato ou mais caro. Então verifique isso aqui. Mas vale muito a pena aqui pela placa de vídeo, que ela tá em promoção. É a 1050 normal de 2GB, tá? Não é a nova de 3GB e nem a TI. Só que quem conhece essa placa sabe que é uma placa muito boa. Quem já trabalhou com ela, eu já trabalhei com ela, sabe o desempenho dela em jogos. Ela é muito, muito boa mesmo. Realmente 2GB deixa um pouquinho a desejar aí nos jogos mais atuais, mas como Fire Cry 5, The Witcher, todos esses jogos rodam acima de 35 FPS, tá? Uma qualidade boa, hein? Então você não vai ter problema com placa de vídeo. Se você jogar SSGO, LOL, Dota, Overlock, mais eSports, toda essa configuração que eu montei vai tirar de boa, tá? Então o que eu montei aqui tanto? Vamos lá. Peguei o i3, tá? O 8100 Coffee Lake da 8ª geração, tem 6 MB de memória cache, trabalha aí a 3.6 GHz. Ele vai ter aqui 4 núcleos e também 4 threads. Isso vai dar uma boa diferença em nossos jogos. E ele trabalha aqui com um TDP de 65W. Então o próprio Cooler Box vai dar conta do recado aí de refrigerar ele. E ele não é desblocado com overclock, hein? Então em processador a gente tá com esse i3, cara, não desmereça ele, tá, gente? Pra quem tinha maquininhas aí com o G4560 da geração passada, esse i3 aqui, bem melhor do que o G4560. E pra quem já usou um G4560, sabe o poder gráfico que ele tinha aí nos jogos. E a gente vai estar com um processador bem melhor que o G4560. E ele tá com um preço interessante aí, R$199,90. Eu tô levando aqui em consideração o preço à vista, tá? Se vocês forem parcelar, eu acho que já é mais interessante o mercado livre. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links pra todos os componentes que eu peguei aqui na Kabum, só que pro meu mercado livre, porque lá você pode parcelar até 12 vezes e a maioria é sem juros, tá? Então se for comprar à vista, compra na Kabum, que tá mais barato. Tá até mais barato que a Pichal, que eu deixei aqui, ó. O computadorzinho deles aqui, ó. Deu R$2.639,99, mas tem R$80,00 aqui de frete. E outra coisa, o da Pichal vem aquela mesma história que eu fiz no outro vídeo. A memória deles é R$2.133 MHz, tá? Nossa, aqui vai se trabalhar a R$2.400. Resumindo, pra quem vai parcelar, eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo do mercado livre, porque lá você vai poder fazer em 12 vezes. Se for pegar à vista, pega na Kabum, que tá com o precinho, ó, filézinho. Então em processador, a gente tá com um belo processador, galera. Não desmereça esse i3, tá? Esse i3 aqui tá dando pau aí no i5 da sétima geração. Tá saindo aí praticamente pau a pau, tá? Pelo menos em jogos. Agora a gente vai ter uma placa-mãe. A placa-mãe, como a gente vai trabalhar com i3, eu não vou exagerar aqui no preço na placa-mãe. Então eu peguei uma placa-mãe aqui da MSI, o H310. Realmente ela não vai ser a melhor placa-mãe aí. Se você for fazer aí um upgrade, né, pra um i5 ou um i7, essa placa-mãe aqui eu acho que não é interessante. Ela até suporta um i5. O i7 eu já não aconselho de jeito nenhum nessa placa, que é o H310, tá? Isso aqui é pra mais pra um computador de entrada, tá? A linha G mesmo, ou então o i3. Mas se você quiser colocar mais pra frente o i5 aqui, ela vai conseguir suportar, mas não é voltada pro overclock, tá? Não vai pensar em fazer um overclock em cima dessa placa aqui, que não vai rolar. Ela aqui é pra um sistema mais de entrada, mas que nos entrega um alto desempenho. Então ela vai ter aqui, temos aqui o soquete, ou soquete, depende do lado da rua que você mora. O LGA1151. Temos dois barramentos de memória DDR4. Temos aqui um PC Express, que vai suportar nossa placa de vídeo tranquilamente. A gente percebe aqui, ó, que tem um espaço pra estar colocando uma placa, às vezes, de perfil mais longo, tá bom? Se quiser pegar uma placa, às vezes, 1050 Ti, ou partir pra uma da AMD. As conexões de saída aqui, duas portas USB 3.0, mais quatro portas USB 2.0, tá? Uma VGA, uma DVI, já a partir do som, né? É uma placa micro ATX, mas vai suprir todo o nosso sistema. Lembrando, até o i5 essa placa aqui é interessante. Se você estiver pensando em pegar o i3 agora e o i7 mais pra frente, podemos ver aí uma placa-mãe um pouco melhor, tá bom, pessoal? Mas essa placa aqui também é muito boa. Pode confiar, pessoal. Bom, a questão da memória, a gente vai trabalhar com um pente de memória Corsair dessa vez, tá? Pode ser Kingston também, pode ser uma Ballistic. É que o preço aqui da Corsair, no Kabum, tá muito bom, cara. Então, é um pente de 8 GB de memória a 2.400 MHz. É uma excelente memória, tá? Já vem com dissipador de calor nela. Pra quem trabalhou com essa memória, sabe que ela é bem legal, cara. Ela é bem bonitona também. Bom, a placa de vídeo, que é o interessante aqui na nossa configuração, né? Essa placa de 830, vai, 830,47 centavos, tá por 705,76, né? Se você for querer parcelar. Mas a vista, cara, ela tá 599,90. É praticamente impossível você achar uma placa nesse poder gráfico, né? Uma 10,50 de 2 GB, por 599,90. Eu dei uma pesquisadinha aqui no Mercado Livre, ó. Não tem praticamente nada nesse valor. Olha, aqui a gente tá por 599,99, que seria o preço à vista lá da Kabum. Lógico que a gente consegue parcelar, mas mesmo assim, ó, 750, 730, 1030. Aqui a gente achou uma coisa interessante. Uma Radeon, ó, Radeon, depende aí do lado da rua que você mora. Por 609, uma PCI-S, 770 também TI. Outra RX 550, você tá entendendo? Tá mais ou menos na faixa já da 1050, mas umas placas um pouquinho inferiores, tá? Eu prefiro bem mais a 1050 de 2 GB do que essas por enquanto, tá? Não que a RX 550 não seja boa, cara, tá? Ela é uma excelente placa, é de se pensar. A gente pode montar aí mais pra frente um sistema AMD com uma RX que tem um desempenho bem interessante, cara. Mas nesse caso aqui a gente vai ficar com a 10... opa! A gente vai ficar aqui com a 1050. Não tem placa de vídeo por esse preço aqui, então achei bem interessante montar um PC por causa dessa placa de vídeo, cara. Todo mundo praticamente conhece a 1050. Ela é uma placa bem interessante pra jogos, Full HD. Ela vai rodar praticamente todos os jogos aí a 30, 40 FPS, tá? Depende da configuração que você vai deixar o jogo. Eu sei aí, pessoal, que uma 1050 TI seria mais interessante, só que vocês sabem o preço dela. Então vamos ficar aqui por enquanto com a 1050 de 2 GB, que é um computador custo-benefício bem interessante agora, hein? Esse aqui tá valendo muito a pena. E a gente pode fazer o upgrade. A gente pode pegar essa 1050, ficar um tempo com ela, vender ela, colocar uma 1060, tá? E aí a gente troca também o processador de 3 para o i5, que essa configuração aqui vai suportar. Mas calma aí que tem a fonte, que eu vou falar isso com vocês já já. Bom, em questão de HD, a gente colocou o tradicional, o HD SATA de 3.5 polegadas, 1 TB de 7200 RPM, com 64 de memória cache, tá? É um HD simples, tradicional, né? Lógico que a gente queria um SSD aqui, mas aí ia subir muito o preço da nossa máquina, então não tem como por enquanto. A fonte é o que eu ia falar agora. Bom, eu tô pegando uma fonte aqui de 450 watts. Eu sempre indico aí meus alunos, sempre tá pegando uma fonte de 500 watts para um futuro upgrade, tá? Mas para quem conhece a marca EVGA, já trabalhou com esse tipo de fonte, sabe a qualidade dela, tá? Essa fonte é muito boa, eu já trabalhei com ela, ela tem 450 watts, mas ela vai suportar tranquilamente esse sistema. Um upgrade futuro, depende do upgrade que você for fazer no futuro, vai valer muito a pena. Se você for pegar uma 1050 Ti, tá? Saída 1050 normal para uma 1050 Ti ou uma 1060 de 3 GB, ela vai suportar. Aí se você já for querer trocar o processador também, processador e placa de vídeo, aí eu já aconselho você verificar no site que eu vou deixar na descrição do vídeo aí, para você calcular quanto agora o seu sistema vai consumir de energia, para ver se essa fonte aqui vai suportar. Mas aí de 450 provavelmente ela vai conseguir sim. Depende aí a lógica máquina que você vai estar querendo montar, né? Às vezes você vai trocar placa de vídeo, adicionar mais um pente de memória, trocar também um processador, vai colocar um cooler a ar e um SSD, aí provavelmente ela não suporte. Mas substituir um processador ou substituir a sua placa de vídeo, provavelmente ela vai dar conta, tá? Porque esse 3 aí, 8100 com uma 1050 Ti, fica a pica da goiaba também, tá pessoal? Fica muito bom. Bom, o gabinete é um gabinete simples, com uma tampinha acrílica do lado, faltou umas fotos aqui, mas eu já trabalhei com esse gabinete, ele é muito bonitão, bem espaçoso por dentro e ele tem a tampinha acrílica aqui na lateral, para a gente conseguir colocar uns LEDs aí mais para frente. Lembrando que essa fonte aqui pode colocar LED tranquilamente, que ela vai suportar. Bom, voltando aqui então, processador, placa-mãe, memória, placa de vídeo, que está interessantíssimo aqui o preço dela, HD, fonte e gabinete. Tudo deu 2710,10 centavos, tá? Uma máquina muito boa mesmo, muitos vídeos aí, se vocês quiserem pesquisar, ele está quase batendo aí o i5 de sétima geração. Essa placa de vídeo aqui é uma 1050 de 2GB, todo mundo conhece o poder gráfico dela, para quem não conhece, sabe aí que vai suportar Full HD, a maioria dos jogos, Far Cry, The Witcher, jogos como CSGO, cara, vai rodar mais de 200 FPS, então tranquilamente, tá? LOL, Dota, pode ficar tranquilo com essa máquina. Ela é bem superior a essas máquinas que montam aí para MOBA, né? Que geralmente vem com o G4560 com uma 1030, ela vai ser duas vezes melhor, então essa máquina aqui está valendo muito a pena pelo preço. Bom, pessoal, para quem não sabe montar um PC, não quer pegar as peças avulsas, está aqui na Pichal, tá? Praticamente a mesma configuração, a única coisa aqui que eu entraria em contato com o pessoal e pediria para trocar, esse paint de memória aqui de 2183 MHz passaria para 2400. A nova geração de processadores da Intel já suporta memórias de 2666, né? Então seria mais interessante ainda pegar uma memória de 2666. Porém, aí ela já é mais cara, né? Aí eu não sei se vai valer a pena porque o preço vai subir muito. E outra coisa aqui também é que eles trabalham com uma Aerocool, tá? 400 watts. Vai suportar o sistema tranquilamente, mas um upgrade aí futuro, pode ser que você precise trocar uma fonte aí para 500 watts. Que ela é do nosso sistema de 450, tá? Mas tem aqui também o da Pichal, tá? É a mais barata, cara. Terabyte está mais caro, chip art está mais caro, R2 computadores está mais caro. Então a mais barata aqui vai ser a Pichal se você não souber montar, tá? Se não vale muito mais a pena você ir para o lado da Kaboom. Isso eu estou falando à vista, tá? Se vocês quiserem parcelar, eu vou deixar na descrição do vídeo, então, todas as peças dessa configuração no Mercado Livre. E lá você consegue parcelar em 12 vezes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou aí dá aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Eu estou voltando a fazer vídeo agora, cara. Então, se vocês quiserem dar uma dica aí, se não gostaram de alguma coisa, se eu falei alguma besteira aí, me corrijam aí nos campos dos comentários. Críticas sempre vêm para o bem, né? E a gente vai melhorando a cada vídeo. Estou pensando em trazer aí o próximo vídeo um setup completo, mas completão mesmo, tá? Com cadeira, com mesa, com microfone. Caso aí vocês queiram gravar, um setupzão completo mesmo. Não vou fazer no custo-benefício, tá? Vou fazer um setup completo, mas que seja interessante para ser um youtuber aí. Logicamente, a gente vai prezar pelo preço, mas a gente não vai poder pegar as peças mais baratas aí, porque a gente vai prezar também por qualidade. Então, os próximos vídeos aí, fique ligado no canal. Fui, falou e até mais!